O que é o Júlio? O que é o Júlio? O que é o Júlio? O Júlio é meio parecidinho, né? Com o mendigo. Bota os dois olhos roxos assim. Acabou, velho. Agora a gente tá na fase do Júlio Modelete. Olha, olha. Ainda tinha um pouco de cabelo aí. O meu cabelo caiu, hein, Renato? Caiu, Júlio. Foi a última preparação. Não foi, foi o Covid também. Também, né? Covid despenca. Olha lá. Não, ele se meteu pra botar uma camisa, né? Parece que ele pegou chuva. Desfona. Não aguentava ficar com uma camisa. Metabolismo acelerado. Eu não uso camisa, né? O sonário falou que ele chegou lá na empresa, perguntaram se tava sobendo. Eu não vi. Tem filtração na sua casa, Júlio? Olha a cara dele. Aveia, aveia. O bicho é tão troglodita que a aveia ele guarda nesse spot lá, velho. E ele não tinha o hábito de comer fruta com aveia. Mano, mas deu uma dor de barriga. No caso das fibras. Mano, ele acabou com o meu banheiro lá na fábrica. Acabou com o banheiro da fábrica. Cara, eu fico pensando o tamanho do negócio. Põe noção, Maurício. E ela não tem manutenção. Eogurte, cara. Eogurte, cara. Só que tá desabitado lá. Não, já foi. Não deu duas horas. Tinha que ir lá pra fábrica ainda. Coloquei aqui na venta. O som não tá liberado, não sei. Hoje eu mesmo vou preparar meu café da manhã. Não, eu deixei a fruta, deixei de lado. Fazer meu café da manhã. Não, eu tava assim no implante aí. A minha peça... O que você trouxe aí pra mim, Maurício? Bom francês. Bom francês. Carbo vazio, né, cara? Não sei. Essa parte é... É maravilhoso. É muito gostoso. Tá de olho no meu pão aqui? Ficou sem comer o resto do dia, né, Renan? Não, não. Não aguento a coisa. Tinha que fazer tudo. Eu comi, acho que, três ou quatro pães com ovo. Cara, quem disse que eu conseguia comer depois? A cara descobriu. Cara, ele deu uma letargia. Eu caí no sofá, cara. Quem disse que eu levantava? Não tenho costume de comer pão francês. Olha o olho, olha o olho, olha o olho. Já tá caindo, já. Olha o olho, olha o olho. Já. Nossa, suando depois de... Olha o olho acelerado. Só de comer, ó. Meu Deus. Tá me imitando, Júlio. Esse vídeo é muito bom, cara. Só de comer o pão, cara. Você não entende? Me chamam de homem do ar. Pô, vocês podiam trocar um dia com vocês dois e buscar a Duda na faculdade, né? Acho que eu ia dar muita risada. Comer três pães branco. Sai como agora? Ah, que morto, velho. Ó o bode. A barriga explodindo. Caraca, desligado. Pegou meu carro. E o Júlio não deu o carro dele pro Renato. Não, meu colega de trabalho. Ele pegou minha porte e ele levou o carro dele pra revisão. Então eu tive que fazer tudo de Uber. Vamos aqui, hein? Renato não toma conta direito, ó. Caraca, velho. E o Edson? Ô, lógico. O Edson foi o cara que... Esse rapaz aí, olha que interessante. Esse rapaz que trabalha comigo na fábrica... Foi o que entrou depois de mim. Ele foi o meu funcionário depois do Júlio. Na loja. Então, ele era em 2000. Quando eu vendi as lojas, eu trouxe ele pra fábrica pra ele continuar comigo. Pra ele não ficar sem trabalho. Entendeu? Meio que apadrinhei ele. Então ele trabalha na empresa até hoje. Quando eu fechei todas as lojas, né? Porque ele já tem 50 e poucos anos, né? Eu tipo, puxa, agora o que eu faço? Não, você vai trabalhar comigo. Aí coloquei numa área de manutenção. Nossa, o Júlio suado pra caralho. Coitado. Na minha sala. E o que ele ia fazer? Na cara dele, é cara. Meteu o pé na mesa, bicho. É, sem noção. E eu de sapato, cara. Nunca usei sapato na vida. Só na minha formatura de 15 anos. Mexendo nas gavetas é triste. Aí tinha um monte de e-mail pra responder, né? Deu muito de vez. Sabe o que ele fez? Ele deu Ctrl-C, Ctrl-V e colocou aprovado. Tinha mais de 30 e meia, ele colocou tudo aprovado lá. Responda amanhã, né? Alguma coisa assim, sei lá. Eu tô fritando aqui, eu já perdi mil calorias. Ah, já sei lá. Aquele café da manhã dele, então. Cada funcionário que entrava na fábrica, que eu lá dormindo, né? Porque ele só atende à tarde. Então, entendeu? Eu tava lá esperando. Gravado. Morto, né? Com três pães franceses na... Eram três pães franceses. Nossa, olha essa foto ali, né? Ele abriu umas gavetas, achou uma foto ali quando eu tinha 16 anos. Meu Deus do céu. Olha que calça dele onde tava. Aparecendo o Patropi, velho. O Patropi, Júlio. Olha a calça onde tava, Renato. A calça do Patropi, velho. Essa foto eu tinha 16 anos. Parece que tinha 40 anos nessa foto. Não, que engraçado. Eu tinha 16 anos. Aí era uma empresa que eu trabalhava já na área química. Aí eu já trabalhava... Foi essa aí que o patrão te perdeu? Não, não, não. Eu saí daí pra ir pra essa empresa, pra outra empresa. Que aí sim. Renato tinha cabelo nessa época também. Cabelo pra cacete. Cabelo no corte do Lucas todo bagunçado. 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 Cabelo no corte do Lucas todo bagunçado.